Uou, você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que teu nome cresça, emem. Deixamos ela pra você, Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, apareça, que teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar, apareça, que teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, Enche esse lugar, enche esse lugar, apareça, que teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus,